Música Hora de recebermos a nossa arquiteta, Graça Brenner e que hoje vai falar um assunto super interessante Você já parou para olhar o teto da sua casa? Pois é, o teto a gente sempre esquece, não é, Graça? E ele faz toda a diferença, não é? Nossa, Carmen, eu trouxe esse assunto justamente porque é uma coisa que a gente não dá muita atenção, né? A gente acha que ele pode ser branco Isso Nem sempre ele precisa ser branco Na verdade, o teto faz parte, né, Carmen? Do projeto da arquitetura de interiores E às vezes ele passa tão despercebido Que qualquer coisa, assim, ó, tu observa tudo menos o teto, né? Ah, o que nós vamos colocar no teto? Vamos pintar de branco, né? E hoje em dia, o teto, ele faz parte de todo o projeto E o teto é fundamental É um elemento que a gente não valoriza, infelizmente, ainda Mas a gente tá mudando Mas a gente faz toda a diferença, não é? Isso, nós estamos mudando esse conceito, viu, Carmen? Pois é, o que pode fazer de diferente num teto, Graça? Tu sabe, Carmen, que... Muito boa essa tua pergunta, né? O que pode se fazer de diferente num teto? Então, assim, nós vamos mostrar, tá, pessoal? Várias imagens de vários projetos E várias ideias bacanas Que se pode usar no teto Uma delas, que é super tendência, né? Tudo que a gente traz aqui, né, pessoal? Sempre é novidade Contigo é sempre novidade Nós estamos toda semana em busca de novidades Pra trazer pra você que nos assiste Porque é bom, né? A gente tá trazendo produtos novos Funcionalidades Coisa boa E a gente... Não, e todos esses lançamentos Que nem sempre as pessoas têm essa informação Então vocês vão poder buscar essa informação Toda semana aqui com a Graça Brenner Porque ela vai se focar muito Nos lançamentos e nas novidades dessa área É verdade, Carmen Esse é o papel do arquiteto, né? É focar, é trazer novidades Pra quem tá nos assistindo E pra quem nos contrata também, né? É um aplicamento fundamental Então vamos falar, né, Carmen? Voltando lá pro nosso gancho do teto, tá? O que a gente tá usando muito, pessoal? Pra diferenciar um projeto do outro Detalhes em gesso, tá? A gente usa muito Gessos adornados Tipo aqueles de antigamente Que se usava no teto Na volta do lustre Ou até nas beiradas, assim, de encontro de parede e teto E isso aí, tá, Carmen? Não só esse como antigamente Que a gente fazia todos aqueles adornos Sim Isso tá muito usual hoje Mas também muito recorte de gesso Pra diferenciar um ambiente do outro Porque hoje, assim, pessoal Todas as plantas são livres, né? Sim O famoso conceito da planta livre Que é tudo integrado Então tem a cozinha A sala de estar, de jantar Tudo no mesmo espaço Claro Então o que que se faz, Carmen? Se trabalha com o teto diferenciado Olha que bacana Pra ser autorizada Isso, pra ser autorizada Essa planta livre Então uma ideia bem legal É tu trabalhar com um tipo de gesso em cada ambiente Ai que bacana Que bacana Imagina na cozinha tu tem um gesso reto, né? Sim Na sala tu já tem um gesso todo adornado Todo trabalhado E no home tu tem outro gesso Então que bacana É uma planta livre Tu olhando visualmente, né? Mas o teto setoriza esses espaços Setoriza O teto vai ser todo trabalhado E isso, gente Faz uma diferença num projeto Que vocês vão ver nas imagens Que a gente vai mostrar Uma ideia, tá? É o gesso trabalhar Vamos imaginar, Carmen Que tu não queira trabalhar com gesso Porque tem gente que não gosta Tem gente que gosta de ter aquele pé direito duplo, né? Aquele pé direito generoso Que as construções de antigamente Tínhamos um pé direito de 3 metros Hoje o padrão já é 2,70 E ainda tem empreendimentos Que nem se tem um pé direito de 2,70 É menor ainda Isso, às vezes, te dá um conforto Uma sensação não muito boa, né? Sim, até meio claustrofóbica, né? Isso, porque quanto maior o pé direito Melhor de se trabalhar Melhor a ventilação Melhor o conforto térmico E visualmente Claro Olhando, né? É muito mais agradável Então uma sugestão, né? Tem pessoas que não gostam de usar gesso Até porque não é todo mundo que usa gesso, né? Porque o gesso tem toda aquela... Que a gente chama, né, Carmen? Aquela função da poeira Não, e é engraçado Do recorte Claro que vocês que são profissionais Não, mas nós leigos Quando a gente pensa em gesso A gente já pensa na sanca Naquela coisa que já foi muito moda, não é? Com aquelas luzes embutidas E que hoje eu não sei se ainda está em uso Ou se... Não, é que é assim, né, Carmen? Depende do projeto, né? Tem pessoas que não abrem mão da sanca Né? Da sanca adornada Sim Da sanca arredondada Da sanca reta Sanca é atemporal, tá? Então isso aí não tem moda Não importa, tá? Mas hoje em dia o gesso Ele ganhou outra cara Ele ganhou um destaque mais moderno, né? Hoje tu faz aí tetos de gesso Todo quadriculado Conforme as imagens Que nós vamos mostrar Tu faz o gesso todo Com desenho O gesso ele deixou de ser simplesmente gesso Hoje o gesso ele é artístico Ele é um gesso Às vezes a gente deixa de fazer Colocar muitos elementos no projeto Para dar o destaque para o teto Para dar o destaque para o teto Para o gesso Porque isso vai valorizar Com a iluminação Imagina valoriza mais ainda E as pessoas hoje dão muita importância mesmo Para esse projeto luminotécnico Não é a graça Junto, combinado com o gesso Muito, Carmen Em outro programa Porque ele cria um cenário, não é? Sim Em outro programa nós vamos falar Sobre o projeto luminotécnico, né? Porque é assunto Para a gente falar Sobre o projeto de iluminação Mas voltando, né? Eu quero a gente falar Do teto Não só o gesso, né? Que nós podemos usar Como elementos de decoração E como elementos de design E de interior Hoje nós estamos usando muito, pessoal Muito, muito, muito Nos tetos Papel de parede Sério? Sim Então a gente vai mostrar Nas imagens Projetos lindíssimos, tá? O papel de parede no teto Uma solução muito bacana, tá? Para quem está nos assistindo Tá, mas e daí Ele tem que acompanhar a parede? Não necessariamente Olha só Legal isso Uma dica bacana, tá, pessoal? Que a semana passada Eu falei sobre consultoria Agora eu vou estar falando Até estou dando uma dica, tá? Uma consultoria gratuita Para quem está nos assistindo Então, ó Imagina uma sanca Que tu já tem ela Mais de 10 anos 5 anos Que tu já está cansada Daquela sanca Uma opção de revitalização Dessa sanca Colocar um papel de parede No meio dessa sanca Que legal Tu imagina que legal Colocar um papel de parede Com uma textura diferenciada E o entorno todo branquinho E a iluminação focando Gente, é fantástico Investimento super barato Mão de obra Muda completamente a cara Nossa Vai parecer que tu fez Uma mega reforma E as pessoas vão As pessoas Porque muda até o conceito Não é? Daquela Sim A pessoa que chegar Num projeto assim Carminha ousada, né? Porque nós Ousado, tá? Nem vai olhar o entorno Não vai olhar o sofá Que já está meio Vai olhar o teto Consideração Que o teto Normalmente já está liso Tu não precisa nele Não, não precisa nem Já vai direto E outra coisa Depois vão me perguntar Tá, mas e aí Arquiteto? Eu coloco um papel de parede No teto E depois para tirar Gente, é super simples Tá? Retirada de papel de parede Não tem mistério Porque hoje Os papéis de parede Eles são papéis de parede Com componentes de PVC Que a gente chama Que é super fácil A retirada Ele sai praticamente inteiro E não danifica a tua parede Outra dica bacana, tá? Dica 1 Papéis de parede O papel, tanto ele pode subir na parede Quanto fazer todo o detalhe do teto Ele não precisa seguir esse padrão, tá? Não precisa ter essa padronagem Parede e teto Tá, e pode ser diferente Pode ser diferente Só procure usar um papel de parede Que combine com os elementos Que já citei, né? Tem que ter uma harmonia Tem que ter uma harmonia Se quiser usar um papel de parede Até de uma cor só Que é super bacana Porque às vezes Tu quer usar um teto cinza Ai, eu tenho medo de pintar de cinza, né? Use um papel de parede Que vai ficar super bacana A arquitetura e felicidade São duas coisas que tem que andar junto, né? É muito mais do que só A beleza estética, não é? É o bem-estar daquela pessoa Tu vai estar usufruindo daquele ambiente É o bem-estar Imagina uma roupa, né, Carmen? Imagina uma roupa como tu te veste lá A tua casa tem que ser exatamente Tudo tem que estar em perfeita harmonia E a casa da gente é o nosso refúgio É o nosso sossego, né? Tu pode estar Passou o dia, assim, super mega corrida Com vários problemas Chegando na tua casa, gente Luxo é viver bem Luxo é ter aquilo dentro da sua casa Isso é luxo Então, luxo é tu ter um bom sofá Que tu possa, né? Assistir um bom filme Luxo é tu ter uma boa cama pra dormir Que é lá onde a gente recarrega as nossas energias Então é importante ter uma casa Uma casa boa Uma casa bacana Onde tu te sinta bem Sem dúvida Outra dica, Carmen Falamos já do papel de parede Falamos do gesso trabalhado Outra dica super bacana pro teto Também é usar revestimento em MDF, madeira Isso é muito legal também Nós podemos usar o revestimento em MDF A gente pode usar aquela chapa mais de 15 milímetros Que é aquela chapa mais fininha, né? Nós não vamos usar uma chapa de 18, né? Vamos usar mais fininha até porque nós não queremos agregar muito peso Claro Ao teto, então nós temos que ter todo esse cuidado, né? Mas é super interessante trabalhar com MDF no teto Fazer ripas, tá? Como se fosse um teto de madeira Que dá um aconchego Sim, tu tem uma laje Tu pode fazer todo o ripamento em madeira Claro Fica tão bonito aquele ripamento Porque parece que tu tem vigas ali Sim A gente pode até criar vigas falsas Fica lindíssimo Madeira de demolição é legal tu usar no teto Porque dá um ar diferenciado Tudo depende do estilo Outro produto bacana, pessoal, de usar no teto Que eu já falei em outro programa Do nosso cimento queimado Que eu acho que ia ficar incrível Lindo Eu acho que ia ficar incrível Vocês tem que ver o cimento queimado, pessoal, no teto Graça que provavelmente deve ter de telespectador olhando pro seu teto agora Ai, pessoal, assim, ó E vendo só um branquinho Pensem assim, ó, no teto Olhem pra cima e pensem assim O que será que a gente pode fazer nesse teto? E tem opções pra todos os bolsos Pra todos os bolsos Pensem assim, o que nós podemos fazer nesse teto? Sabe o que eu vi num projeto que eu achei muito legal De uma revista internacional Onde no teto tinha uma moldura e tinha um lustre bem imponente E na volta desse lustre tinha espelho Eram placas de espelhos facetadas Isso é bem bacana também Que eu achei que ficou muito lindo Muito sofisticado Isso é uma ideia muito sofisticada, tá? Também espelhos no teto também dá pra usar Pra dar um ar mais de sofisticação, tá? A gente aconselha muito isso pra hall Hall, tá? Esse que eu vi era só na volta do lustre Pode também Então ele refletia o lustre É, pra uma sala de jantar também pode Mas nós só temos que ter um cuidado em usar espelho, tá? Porque o espelho, o projeto, ele tem que estar muito em harmonia Porque tudo que tá embaixo vai refletir em cima Então a gente tem que ter certo um cuidado em usar espelho Você vai botar num quarto e vai aparecer um hotel, né? Sim, vai aparecer um hotel Então o legal é usar em hall, tá? Usando uma sala de jantar Que só coque a mesa Outra dica bacana, pessoal, pra usar no teto Os adesivos Ai, que legal Adesivo vinílico no teto Que também é uma opção em conta É uma opção super barata Fica super bacana Hoje em dia nós temos adesivos prontos, tá? Nós podemos fazer o teto todo com adesivo em 3D Que legal Grafite no teto Fica muito bonito Nossa, pessoal Eu se eu for ficar falando aqui o que dá pra fazer no teto Nós vamos ficar o dia inteiro, né? Carmin falando, né? Nós vamos fazer assim Acho que eu vou querer trocar todos os teto Olha só Tem um teto aí, pessoal, da sua casa Olha pra seu teto da sala de jantar e estar assim, ó Ficou em dúvida? Liga pra arquiteta Marca um orçamento que a gente vai até o hotel Quem sabe, às vezes, é só esse detalhe que falta na casa, não é? Pois é, a casa deve ficar tão bonita, né? Às vezes tu acha que falta alguma coisa, quem sabe é só o teto E faz toda a diferença Tem alguma dúvida? Contrate um arquiteto que é sempre mais seguro Muito mais econômico E se for a minha amiga aqui, ó Muito melhor, né? Graças a Deus Com certeza, né? Estamos aí, tá? Semana que vem eu quero mais novidades Ah, sim Tem todos os nossos contatos, tá, pessoal? Só nos ligar que a gente está à disposição E a graça também da consultoria Que não significa o projeto completo Mas dá, assim, ó Aquele tapa no visual da casa, né? É verdade Semana que vem ela volta conosco Obrigada Beijo grande Tchau 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 Tchau